MJSP Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu MJSP Tu diz que quem gosta de ru é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de ru é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come 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 cu Índio, índio come jota Índio, índio come cu